A, te adoro você B, te beijar sua boca Z, pode ser de chorar Mas é de alegria, de tanto te amar Z, te dormir do seu lado E, te esquecer o passado De agora em diante O que eu vou te dizer É o mais importante do mundo saber Como sempre, eu também Tem um dom incrível Difícil de explicar O que envolver seu nome Sei tudo e um pouco mais Te estudo já faz tempo Estou formado em você Me pergunte qualquer coisa Eu vou responder Sem te olhar Eu te desenho Com toda perfeição Com a sua teça e teu cheiro Te achava a multidão Seu rosto, cabelo Seu gosto e o corpo inteiro Tudo é impossível Dizer Você Eu tiro de letra E com só Cinco letras Posso resumir Passo a passo O que você é pra mim Você é pra mim A, te adoro você B, te beijar sua boca Vê, pode ser de chorar Mas é de alegria De tanto te amar Vê, de dormir do seu lado Vê, de esquecer o passado E de agora em diante Eu vou te dizer É o mais importante do mundo saber Amor Transalérgica 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 Você Eu tiro de letra E com só Cinco letras Posso resumir Passo a passo Que você é pra mim Que você é pra mim Eu quero ouvir A, te adoro você Vê, de beijar sua boca Vê, pode ser de chorar Mas é de alegria De tanto te amar Vê, de dormir do seu lado Vê, de esquecer o passado E de agora em diante Eu vou te dizer É o mais importante do mundo saber Amor Você 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 Amor Você Transalérgica Muito bom A, te adoro você Vê, de beijar sua boca Vê, pode ser de chorar Mas é de alegria De tanto te amar Vê, de dormir do seu lado Vê, de dormir do seu lado Vê, de dormir do seu lado